Um rapaz de 22 anos, ele foi morto a tiros na madrugada deste domingo. A ação criminosa foi registrada às margens da BR-116. A motivação e a autoria do crime são investigadas. Você vai falar sobre isso, por favor, Miguel. Isso mesmo, Nico. A vítima deste homicídio é Giovanni Magalhães dos Santos, de 22 anos. De acordo com a polícia militar, ele foi executado com pelo menos seis disparos de arma de fogo. Alguns atingiram a cabeça, já que apresentava bastante sangramento. E como adiantado este crime, foi às margens da BR-116, no município de Freio Inocêncio. As equipes policiais foram para o local e isolaram a área até a chegada da perícia civil. Todos os trabalhos foram realizados e, de acordo com a PM, com a vítima foi encontrado um tablete de maconha. O corpo de Giovanni foi encaminhado para o IML de governador Valadares. Agora, a polícia quer saber quem foi ou foram as pessoas que tiveram interesse na morte do jovem e qual a motivação. E, claro, qualquer informação que colabore com os trabalhos da polícia militar pode ser repassada pelos telefones 181, que é o Disque Denúncia Unificado, e o 190, que é o da Polícia Militar, Nico.